Bandeira lá, não é porque eu sei lá. Eu não quero até ficar com isso. Eu estou movimentando agora, não é? Eu sei o que? A CIDADE NO BRASIL A Marília não grava. Está lá? Está lá. Está por aí. Está com seu namorado. Está cuidando dele. A CIDADE NO BRASIL 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 E esse daí é o que eu gosto de fazer.